Hoje nós vamos mostrar o quebra-cabeça metálico do tanque de guerra. E nós vamos abrir aqui. Vem que eu já volto. Pai, já volto. Tcharam! O quebra-cabeça metálico já está aberto. Não vem nada. É brincadeirinha, mas sim. São os itens para montar o tanque. São muitos? Sim! Assim que está ficando o tanque de guerra. Ele atira sabe o que? Parafusos! Para montar. Normalmente ficou o quebra-cabeça do tanque de guerra. Ficou assim. É, está ficando ainda. Estão montando ainda. É, está ficando assim o tanque de guerra. É, está ficando assim. Ainda não montamos as rodas. E ainda não montamos a parte de baixo das rodas. Que era essa daqui. Pelo que eu sei. É, foi isso. Vocês vão continuar montando. Por enquanto. Tá bom? É. Está ficando assim. Pera. Ah, está ficando assim mesmo. É. Vamos agora para a parte das rodas. As rodas estão aqui. As outras estão aqui. Parafuso. Ah. Parafuso está debaixo da tigura. É, nós vamos continuar montando. E fui. Terminamos o tanque. E ele ficou assim. Ele tem as rodas. Então se mete. É. E teve algumas peças sobrando. Que sobraram. Foram essas. E esses dois parafusinhos. E esse parafusinho. E alguns parafusinhos daqui. Não sabemos para que servem. Não sabemos. Não sabemos para que servem. É, mas eu vou colocar. Se inscreve no canal. E deixe o like. E tchau. Tchau.